Fala galera, beleza? Guilherme aqui. E hoje galera, tô aqui no segundo episódio da nossa série, né? De Minecraft. Galera, eu gostaria agora de pedir pra vocês já se inscreverem, apoiar, deixar like, ativar o sino e... O canal, é isso. Hoje eu vou tentar achar uma caverna, né? Eu lembro até que no último vídeo, eu tinha achado uma caverna, mas depois eu me esqueci. Mas eu vou tentar voltar naquela caverna lá, pra ver se eu acho algum tipo de minério, essas coisas. Vou ver se eu consigo voltar lá. Vamos ver. Galera, apoia muito aí essa série pra eu continuar fazendo vídeo. Ó, uma pirâmide. Nossa, que sorte. Boa galera, chamou a pirâmide, a gente pode ter diamante, coisas valiosas, ouro. É, na maioria dessas pirâmides tem teia, osso, essas coisas. Carne podre, tudo essas coisas, né? Tomar cuidado, que de vez em quando tem uns bichos aqui. Lá embaixo tem um atleta, tomar cuidado com isso também. Como eu já sei aqui, né? Vou desvogar. Opa, eu já cheguei. Aqui embaixo tem... Ô, Esmeralda! Boa, galerinha! Ainda tem uma maçã aqui, moça! Demontor, gente. É, o resto eu vou deixar aqui. Achei um tesouro, galo. Moça, sela! Ih, a madeira tá casada. Boa! Aqui, mais uma maçã. Que moça! Muito Esmeralda, muito Esmeralda mesmo, galera, boa. Agora vamos voltar e tentar achar aquela caverna. Moça, deu muita sorte aqui, mano. Sério mesmo. Vai pra madeira mesmo. É, tem a TNT aqui embaixo também, né? Opa, faltou uma aqui. Agora eu peguei. Esmeralda, mano. Boa! Você vai pegar a cada um efeito. Pode ser,注意 de que não tem nem mesmo. Boa! 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 Aqui no deserto é o lugar que mais tem construção, né? É, antes não tinha muito, mas depois que atualizou o Minecraft, teve muita construção. Deserto. Oh, mas cana-de-açúcar, cana-de-açúcar. Nossa, um esqueleto, como assim? Nossa, tá meio travando o Minecraft hoje. E obrigado a todos que se inscreveram no canal, apoiaram a série, deixaram um like aqui, uma caverna boa, não, não, de novo. Ui! Nossa! Uma bruxa ali, eu vou sair de perto. Nossa, tô com fome de novo. Sorte que tem um pãozinho, não vou comer a maçã, não. Ah, não. Lentidão. Por quê? Onde que ela tava? Ela não tava longe? Ah, não sei. Só. Tô com fome mesmo. Tô com fome de novo. Será que vai demorar pra acabar? Nossa, 40 segundos de lentidão, galera. Isso vai... Isso vai... Oh, uma caverna. Boa. Entra aqui pra ver. Não. Não tem uma caverna. É, eu acho que tem mais fofuno, não. Não tem mais fofuno. De novo uma caverna sem si. Com o fim, né? Tô ficando de noite já. Vou pegar aquela cama que eu... Peguei do... Da via, por aqui, e dormir. Tá muito estante do lado. Pronto. É, tô me divertindo aqui no meu nome. Aqui, aqui, eu acho que é uma caverna. Não é preciso. Sem tocha, sem carvão. Naquele lugar lá, eu não achei carvão, não. Deixem aqui nos comentários os casos, é... Ah, sei lá. É, pode ir. Ó, um peixinho bonito. Pensando em começar a já fazer uma casa, ó. Que lugar bonito pra fazer uma casa. Acho que eu vou começar a ter... Pelo menos a parte... A parte da frente da casa. É, vou começar. Vamos começar aqui, mudança de plano. Fazer a casa de madeira mesmo. É, não vou fazer uma casa muito luxuosa. Fazer uma casinha mesmo, só pra... Morar. Olha galera, se vocês quiser... dica de tutorial e eu não sei mexer muito com o circuito de redstone mas eu consigo aprender, eu aprendo, faço vídeo pra vocês, ensinando como é que faz e tal, desculpa se eu não falo muito é que vergonha vou fazer uma decoraçãozinha, opa, subo do lado de lado assim ó, fica bonitinho mesmo, não é nada de marimão pegar mais madeira, fazer a porta acho que dá pra concluir a casa toda no vídeo sim não é tão grande também mais pra frente eu faço casa de quartos se isso vocês apoiarem a série né galera, pra isso vocês precisam apoiar muito a série mais madeira fazer uma porta ver se dá pra isso ficou legal tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom nossa tá muito pequena eu pensei que ia ficar maiorzinha, mas tá pequena demais of por 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 Tô fazendo algo de errado? Acho que não. É, não. Muita coisa. Vou pegar mais madeira. Nossa, fome de novo. Deixa eu pôr o defumador aqui dentro. Nossa, tá travando. Vou pôr ele certinho aqui, virado pra cá. E a fornilha virada pra cá. Boa. Não cai. Tá precisando de comida. Tchau. 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 Ah não, eu acho que vou deixar assim mesmo, é, não fica bonito, mas tá bom. Tá certo, é, casa pequena mesmo, não vai ter jeito não, vai ter começo pouco recurso mesmo, ó, cavalinho bonito, da linha galera, ele já tem célula, dá pra domar o cavalo da hora, aqui eu vou por vidro, é, a casa tá pronta, vou só trocar esse chão, tá assim, essa aqui não vai ser a casa verdadeira, viu galera, não vai ter mais casas pra frente que eu vou fazer, essa aqui é só pra, ficar mesmo, porque, ali embaixo não precisa. Acho que eu vou por agora uma, um telhado em forma de triângulo. Acho que eu vou por agora uma, um telhado em forma de triângulo, acho que não vai ter. Ó, de longe, é, não tá bonita, mas dá pra viver. É, não tá bom, tá bom. Tem a mesma madeira aqui, ó. Faltou uma madeira, nossa. Deixa eu já pôr a cama aqui dentro. Salvar spawn. É. E foi isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pronto, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por assistir, se inscreva no canal, deixe seu gostei, que ajuda a série. Obrigada galera, falou galera, tchau tchau. Tchau. Tchau.